Lá tem um gancho aberto, isso aqui é uma arruela, a gente vai amarrar, uma arruelazinha A gente vai amarrar aqui, depois eu posso queimar isso aqui para não desfiar, tá? Você dá um nó aí da tua maneira, prende bem preso, e agora eu vou lá e vou prender Fala galera, se você quiser aprender a fazer essa linda corda ou varal retrátil Ui, que delícia! Não perco passo a passo que ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeito, com aquele jeitão diferente Mozão, coitada da mozão, a corda da mozão como é que é, galera? Aquelas cordas ainda de bambu, tá vendo? Que a gente tem que botar o bambu, ela levanta uma com o bambu, levanta a outra Eu vi aquela cena, fiquei com pena e falei Mozão, vou fazer uma corda retrátil para tu Ela falou, o que é retrátil? É o que? Eu falei, cara, mozão, que eu vou te explicar o que é Comprei oito ganchos, oito buchas e algumas arruelas Arruela mais pra frente eu vou ensinar vocês o que nós vamos fazer com essas arruelas Botei quatro ganchos ali, tá? A minha altura aqui, galera, tá de dois e trinta do chão pro gancho, tá? Cada um faça a altura que quiser aí Quatro ganchinhos, o espaçamento entre um e outro Botei de vinte centímetros, tá? Porque a minha outra parede lá, eu não tinha ângulo pra botar eles com mais espaçamento Senão não pegaria na outra parede, entendeu? Quatro furos, quatro ganchos E já tem até uma pré-cordinha amarrada aqui E eu vou ensinar vocês como fazer o retrátil Vem pra cá, mozão Tenho essa outra parede Que eu vou furar Vou botar quatro buchas e quatro ganchos Na mesma reta dessa aqui Entendeu? Aí eu vou dar quatro furos E vou botar esses quatro ganchinhos aqui Olha lá, já abri até um furozinho Vinte centímetros, vou abrir outro, vou abrir outro, vou abrir outro A parte do furo é mole de entender O mais interessante É depois que eu botar esses ganchos aqui Que eu vou explicar pra vocês como a gente vai fazer a cordazinha retrátil Ó, esse ganchinho vai pegar aqui, ó Tá vendo? Um aqui, outro aqui, outro ali, outro ali Tudo na mesma reta Só que tem um macetinho da gente fazer ela ficar retrátil Que vai levar um outro ganchinho mais pra baixo Enfim, vou fazer essa furação que é a parte mais fácil, tá? E já já a gente volta montando essa corda que vai ficar o que, mozão? Coisa maravilhosa Valeu, galera! Depois de ter feito os furos, ó Vou botar, tô usando bucha 10, tá? Que eu quero uma corda que seja pra estender tanto roupas íntimas, né? Roupas leves, como roupas pesadas, cobertor, enfim Então eu tô usando a bucha 10 Ó, a sacada vem agora O gancho de lá, eu botei o gancho na vertical, tá? Vamos comparar assim Botei o gancho pra cima E esse aqui, ó Eu vou botar o gancho, ó Pra mais, tá vendo? O gancho ficou de lado, ó O ganchinho aqui ficou de lado Tem rosca ele até dar pressão, ó Tá vendo? Ficou de lado Eu não botei ele em pé Esse gancho aqui é fechado O outro que eu utilizei é gancho aberto, tá? Ó Todos eles eu vou botar ele deitadinho Entendeu? Vou prender esses ganchinhos aqui E na sequência a gente volta passando as cordinhas Ó Já tá saindo alguma coisa Olha lá, filma lá, mozão Olha como é que tá ficando Tá vendo aí? Vamos lá Ó Eu comprei essas cordinhas aqui, tá, galera? Essa cordinha aqui vem 15 metros Você pode comprar aquela de nylon mesmo, ó Eu comprei essa aqui Que esteticamente fica bonitona Ó Ela vem 15 metros de corda E o que que eu vou fazer aqui? Tá vendo? Isso aqui é uma arruela, ó Eu vou explicar agora o porquê dessa arruelazinha Lá tem um gancho aberto, tá? Isso aqui é uma arruela, ó A gente vai amarrar Tá? Uma arruelazinha A gente vai amarrar aqui Depois eu posso queimar isso aqui Pra não desfiar, tá? Ó Você dá um nó aí da tua maneira Prende bem preso, ó E agora eu vou lá e vou prender essa arruelinha Aqui Eu já vou dar a explicação Pra que que serve essa arruela Ó Tá vendo? Ela tá lá no gancho, ó Bem presa, bem firme Uma suposição Que vai rolar uma festa no teu quintal Você não quer essas cordas atravessadas Simplesmente você vai vir aqui, ó E tirar E do outro lado você vai deixar a larriada lá Ou tira de lá também Que não tem problema algum, tá vendo? Então essa arruela já serve pra isso Além de ser uma corda retrátil Ela vai literalmente sumir da tua vista A hora que você não quiser, tá bom? E aqui, ó A gente vai vir, vai desfazer toda essa cordinha aqui E vamos passar ela aqui, ó Tá vendo? Ó, nesse ganchinho aqui, ó Tá vendo aqui? A minha, ó Deixa eu ver aqui Aqui Então corta a minha aqui, ó Um pedacinho aqui Pegar uma fanquinha Mais uma pontinha aqui, tá bom Ó Agora vocês vão entender Ó Cortei a minha, tá vendo? Esse gancho aqui Que eu botei aqui no meio Tá vendo? Eu botei os quatro ganchos E botei esse gancho aqui no meio Por que que eu botei esse gancho aqui? Pra gente prender As nossas Arruelas, ó Essa arruela aqui Ela já serve como batente Olha a altura Que o mozão me pediu a corda Tá vendo? Ela me pediu essa altura aí Que é a altura dela estender as roupas E naturalmente Quando ela puxa aqui, ó Ó A cordinha subindo, ó Puxou Ela vem aqui no ganchinho, ó E coloca aqui no gancho Tá vendo? Tá lá a roupa A corda tá bem tensionada Largou A arruela Ela faz o batente Pra na hora de estender a roupa Não correr a corda, ó Não sai a corda E aqui eu vou fazer a mesma coisa Pra vocês poderem, tá vendo? Tá vendo? A gente vem aqui Amarra uma arruela aqui, ó Tensiona aqui A tensão Você põe a tensão que você quiser Tá vendo? Aí aqui, ó Você que sabe a tensão que você quer Aqui na tua corda Que é bem esticada Que é mais ou menos E aqui, ó Você sempre mede assim, ó Arreia, ó E vê onde teu mozão quer Olha lá, ó Tá vendo? Aí teu mozão vai falar Pô, aí tá bom pra mim Eu quero mais baixo Aí você bota mais baixo Eu quero mais alto Porque eu sou mais alto Aí você bota mais alto Pro meu mozão Ela falou que tá bom nessa altura A gente vem aqui E mede, ó Tá vendo? Aqui, ó Bem esticada A gente vem aqui e prende Um nozinho aqui Tá dando pra entender, né, galera? Ó Dá dois nozinhos Depois a gente vai queimar E vai botar um foguinho aqui, ó E aqui, galera, ó Mais uma cordinha aqui, ó Olha lá Que coisa linda Essa aqui, ó Você puxa, ó E bota aqui E essa aqui Você puxa e bota aqui É, é Por que que eu não botei um gancho Pra cada corda? Porque não precisa Senão ia ficar até feio Um gancho pra cada lugar Ia gastar mais material E as cordas tudo no alto Tá vendo? E aqui eu ainda vou passar mais uma Pra ficar quatro Que o mozão quer quatro Tá vendo, galera? Olha aqui, ó Não tem dificuldade nenhuma Pra estender roupa Não tá pressionada Não tá machucando, ó Tô tirando com facilidade Todas as arruelas, ó Entendeu? As cordas ficam tudo nessa altura aqui Olha que legal Não precisa mais daquele Daquele Pau, né? Que a gente usa Bambu Simplesmente, ó Não quero usar todas as cordas Vou usar só a primeira corda Então essa aqui vai tá sempre aqui Essa aqui vai tá sempre aqui Você vai estender pouca roupa Então você só vai mexer com esse gancho Só unicamente com esse Você não vai mexer com os outros Tá vendo? Sem preocupação, ó Vou estender só a roupinha pouca, né mozão? Que eu uso pouca roupa, né? Eu sujo muita roupa Bastante Então tá Aí pronta Botou tua roupa na corda E puxa, meus amores, ó Puxou Tá no lugar Linda e maravilhosa Linda e maravilhosa Tá vendo aí? Como é que é fácil, rápido E agora eu vou dar um exemplo Denis, vai rolar uma festa aqui em casa Ah, vai rolar uma festa na tua casa Então vamos simular a festa que vai rolar, mano Vai rolar uma festa Ó, a festa vai rolar Essas cordas podem ficar aqui? Não A gente vem aqui, ó Vai rolar a festa Não tem mais corda Acabou a tua corda Tu vai juntar ela aqui no teu cantinho aqui Pronto A tua festa vai rolar normalmente O teu vão tá aberto Sem atrapalhar nada Tá entendendo? Por isso que ela é uma corda retrátil Fácil, rápido e barato Vou botar tudo no lugar Daqui a pouco eu vou botar essa mulher Pra lavar roupa, hein, galera? Vai fora Fala, galera Finalização do trabalho aí Vamos pro teste agora Pra ver se vai dar certo ou não Olha aí, ó Roupa no varal, né? Puxar, ó Encaixou aqui, ó Coisa linda, tá vendo aí? Utilizei uma Vocês façam quantas você quiser Pra arriar e tirar sua roupa depois de seca Aí, mozão Filma aí, ó Tá vendo? Tá na altura Olha aqui A arroela presa aqui, ó Aqui em cima Tá vendo? Ó, não deixa passar, ó Tá vendo? Ela tensiona aqui e não deixa passar E fica tudo top Tá vendo? Então fica numa altura boa Pra vir aqui e recolher Tá vendo? Você vem aqui e recolhe como stand E na hora de suspender também Fica numa altura boa, ó Tá vendo? Dá pra me passar tranquilamente aqui, ó Ó, tá vendo? Diferente daquelas outras que pega tudo dentro da nossa cara Se você quiser Precisa ainda de madeira? Não precisa mais da madeira, né mozão? Ainda tem isso E depois que tirar e não tiver roupa Ela ficou numa altura boa A minha eu deixei ela mais ou menos com 2,20 Então tá numa altura boa Então é isso, galera Um abraço a todos Fique com Deus Não esqueça de dar like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Que isso fortalece muita gente Valeu, galera!